Rapaziada, começando aqui o react, Palmeiras e Cuiabá, Cuiabá e Palmeiras, né, campeonato brasileiro. Tá vazio, maluco. Tá vazio, galera, pô, tá lá, mano. Se você não foi inscrito no canal, se inscreve, viu que não tá falando de participar, Rakan também não. Vai tá aí o Pablo aqui pra fazer esse react pra vocês e esperamos que o Davidson, agora sim, ele pode tá com a gente. Agora ele pode. Eu acho que vai, hein, o bicho tá fazendo um gol com sua porra, hein, cabrô. E ainda estamos se recuperando da covardia do Luxemburgo, então se a gente não estiver muito bem nesse react, culpem esse time idiota aqui e a admitação pífego do Willian e a covardia do Luxemburgo, beleza? Valeu. Que isso? Dá pra ter pra essa final tranquila. Não, Júlia. Ó, esqueci de te falar, Felipe. Meu Deus do céu, começou. Acabou. Mil Grands do Sul tem dois. Quantos times grandes tem na Colômbia? Colômbia, cara, eu vou falar grande mesmo, só. Doid pro Nacional. Nossa, mano. Caralho, Davidson. Tá com o Doid fazer gol no Palmeiras. O Sobral. Se fosse o Davidson, eu ia falar, tá com o Doid fazer gol no Palmeirinha? Cadê o Davidson que não veio no campo até agora? Acho que o Davidson. Ah, ele que tocou a bola. Ah, cabelo rosa. Não, não é... Esse maluco é um personagem, não é possível, mano. Esse é. Então, como eu ia dizendo. Se você parar pra comparar os campeonatos da América do Sul com o Brasileiro e com o Bahia, você tem que comparar com o estadual, mano. Porque é literalmente a característica. Se você olhar... Com exceção da Argentina, que é também um país grande, Se o Juliano faz um chute desse, Se o Juliano faz isso e para, a gente chuta, não tinha se eliminado mais. Basicamente, é que o Brasil, se o Brasil classificasse as Libertadoras através do estadual, ia sentir que o São Paulo ia ter que ter quatro vagas. Porque, basicamente, o Campeonato Paulista é, basicamente, o colombiano. Pô, é quatro times ali, que é o Medellín, o América de Cali, o Atlético Nacional e o Santa Fé. O Medellín tem Libertadores? Tem, né? Eu sei que eu ouvi falar do Atlético Nacional. Eu sei, eu não conheço o Medellín, mas eu sei que o América de Cali tem uma, né? Eu acho que é só o Nacional. Só o final? Eu acho que é só, deixa eu ver. Eu sei que ele tem uma final, mas eu não lembro se ele tem uma Libertadores também. O Atlético Nacional tem Libertadores e o Medellín, eu não sei. Aqui só tem até 2002. Meu Deus, Brasil, 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 Brasil. Bem, coloca no Google quantos Libertadores tem um. Como eu tenho dois, é dois na... O Atlético Nacional... Acho que o Atlético Nacional, não. Não, eu tô triste. O Atlético Nacional tem duas, não tem? Tem. Então tem mais uma, deve ser do Deportivo Cario. Não tem calma. Ah, é, pô. Tinha até esquecido. É. Deportivo Cario não tem, Deportivo Medellín também não. Ó. Cruzamento para a área. Estava escrito já. Mas é isso que se faz, quando se pega time time de menor orçamento fora de casa, pô. É isso que se faz, ó. O que me irrita é tipo assim, eu não gosto de estar comparando, mas é porque eu tô numa fase que o Corinthians que eu tô me expressando de qualquer coisa, eu falo do Corinthians. O Flamengo vai fazer um gol, vai atrás de fazer seguindo, terceiro, quarto, e ele fora de casa. O jogo não tá ganhando. O Corinthians vai abrir o placar hoje. O Corinthians sai 1-0 contra o Cruzeiro nos primeiros vídeos. Vai começar uma covardia absurda com a retranca do Luxemburgo desnecessária. Verdito, mano. Bom que o Motação disparou pra fugir os caras de erro. E fora que agora o Palmeiras saca o caminho praticamente livre, né, pra final. Da Libertadores. Tem um Boca Juniors, né? Felipe Namora, esse Boca Juniors, na Põe a lá e aqui. É mais fácil o Pereira. É, naquela, naquela mesma onda. É Palmeiras e Pereira agora, né? Não, é Pereira e Palmeiras, né? Será que o Pereira perde os quatro tempos? Perde os quatro tempos, João. Você não tem dúvida. Se o Abel quiser, ele pode colocar que me reserva lá tranquilo. Se der merda, perder por um gol e aí lá chega aqui e toma sete e oito esse time é que eu e aí. Obrigada, essa semana, tem um dia da semana que eu peguei pizza, maluco. O que eu dia inteiro sempre comer, João. No terceiro pedaço você tava morrendo. Eu juro, Felipe. Eu não me reconheci. Eu não me reconheci. Mano, três. Nossa. O goleiro pegou, foi trave. Acho que foi trave. eu ia cantar aqui, volta no sertão cantou trave. Coitado do Walter, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano, de novo? Quase toma. Eu não só falei ai, tem que eu pra mim estou vazando, irmão. O senhor? Olha o sorriso me enganar, meu Deus, meu Deus. O chacapota? Não, não tinha caso. Se tiver a chance, eu tinha caso. Ah, tem rei. Nossa, assim, que golaço, meu Deus. Nossa, que golaço, velho. Quando a fase do time é boa, meu Deus. E aí, tá quase nem acolhado assim, hein? Não, assim, eu falo, tipo, quando o time tá... Mas não tá em crise, né, mano? Não, quando sai daquela... O que eu ia falar? Saiu daquela crise meio em cena que ele sabe. É que o time já tem uma regularidade, é porque os cara olha pro Palmeiras como, tipo, sempre que vai ganhar tudo. Bicho papo. É, quando ele ganha o tempo, aí fica meio pá. Mas mesmo assim, é bom, pô. Só é bom, pô. Só porque ele não tá brigando lá em cima. É o que aconteceu no Palmeiras ver isso também. Tanto que o Palmeiras... Na moral, como que o Coitinho deixou passar esse rito de rios, mano. Ele joga muita bola. Meu Deus. Olha o domínio dele, mano. Apesar de que não pode dizer que tava pereba também, mano. Mas se não pode dizer que tava pereba também, porque aqui o time todo é um... Indefensável. Mano, bola alta, suporte, mano. É assim, vai muito fracassado que... É, os caras passam nada pro outro, João. Fica bem, igual machinha antoroso. Fica bem. Só se olhar no jogo, Felipe, ele era o único que dividia firme com os jogadores de São Paulo pra tomar a bola. Dá duas semanas, já tá na IAC igual os outros. Aquele, ó... Aquela passada de devagar, aquela marcação trouxa. Fica vendo. Já pensou em Inglaterra de mulher jogando bola? Ganha primeiro que a Inglaterra de homem jogando bola? Que é os caras que tem o principal preparato do mundo, os árabianos. Nossa! Que defesaça, mano! Os arabianos vendo isso, mano. Fimando que essa nossa agora vai ser o melhor. Acabou, rapaziada. Palmeiras reguando do Cuiabá, a gente sabe que o Cuiabá tá na fase burra, mas o Palmeiras... E apesar do Cuiabá ter jogado até bem, viu? Mas o Palmeiras não perdoa. É que a questão, né, Fabio, é o talento individual, né, mano? O gol do Richard Gilles e o Palmeiras não jogaram, a gente não sabe como é que é, né, mano? Rapaziada, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência. É verdade, ó. Deixa o like se quiser ajudar o canal financeiramente. Só clicar aqui no botão seja membro e veja o benefício, fechou? Valeu, tchau. Vamos junto, família. Tamo junto. E aí